É, o Marcelo Rezende foi internado, acho que anteontem, né, com muitas dores e segue internado e diz que o estado, o quadro dele não é nada bom, não. Ainda tá com uma pneumonia? Ah, não sei, não. A gente que tem prática, assim, experiência, né, já passou com essa doença na família, é uma pena, acho que não tem volta. Minha opinião, né, tomara que sim, espero que sim, mas...